Fala, pessoal! Tudo certo? A gente vai juntos agora para mais uma aula aqui do Ferreto Plus. E, de novo, eu selecionei para vocês um assunto que está entre os mais importantes tanto para o Enem quanto para o vestibular. Gente, o Enem mesmo está toda hora aparecendo para a gente sobre leis de Newton. Então, bora lá mandar ver juntos! E para a gente começar a falar de leis de Newton, primeiro eu quero ver com vocês algumas ideias propostas por Galileu. A ideia é a seguinte, dá uma olhadinha nesse vídeo, tem uma cama elástica ali e tem um bonequinho de um dinossauro parado. E a gente vai jogar ali uma bola bem pesada. E isso está filmado ali para a gente em câmera lenta. Dá uma olhada no que acontece. Olha só! Pum! Você viu? A bola afundou a cama elástica e o bonequinho ficou parado ali. Ele começa a cair depois de um tempo, chega a dar tempo da cama elástica voltar. Ou seja, ele estava paradinho e ele tende a continuar parado. Agora, vou te mostrar uma situação em movimento. Cuidado, cenas fortes ali, hein? Se liga! Ó, tem uma pessoa passando. Viu a pancada ali? O que aconteceu, gente? Deixa eu colocar de novo ali, ó. A pessoa está em movimento de bicicleta, né? E aí, ela bate na placa. Olha o que acontece com a bike. Olha lá de novo. Percebeu que a bike continua? Por quê? Porque o corpo está em movimento e ele tende a permanecer em movimento. Então, é isso. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. E todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Isso, pra gente, é a definição de... Inércia, tudo bem? A inércia é exatamente essa tendência dos corpos se manterem em repouso ou em movimento. E aí, eu vou entrar com vocês já já em mais detalhes, tá? Bom, entendido isso, vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Gente, Newton se baseou nas ideias do Galileu sobre inércia. E aí, a ideia é a seguinte, ó. A gente tem, por exemplo, ali, ó, uma mesa, né? Com copos em cima. Esses copos estão parados e eles vão continuar parados, a não ser que você puxe a toalha, bata na mesa. Então, o corpo que está em repouso tende a continuar em repouso. E o que diz pra gente a primeira lei de Newton? Então, diz que se não tiver nenhuma força resultante... Cuidado, força resultante. Porque, por exemplo, em cada copinho que a gente tem ali, eu sei, por exemplo, que eu tenho agindo pra baixo aqui a força peso, né? A força gravitacional. E eu sei também o quê? Que ele está sendo sustentado pela mesa. Então, existe pra cima aqui uma força que a gente chama de força normal. Tudo bem? Então, a resultante é igual a zero. E se ela for igual a zero, duas coisas podem acontecer, tá? Ou o corpo permanece em repouso, caso ele esteja em repouso. Ou, se ele já estiver em movimento, ele permanece em MRO. Ou seja, movimento retilíneo uniforme. Só vamos fazer o seguinte, pra eu poder falar um pouquinho sobre esse movimento retilíneo uniforme, o que significava um movimento retilíneo uniforme pra gente? Era um movimento onde a velocidade... Velocidade era o quê? Constante. Era isso que acontecia pra gente, certo? Bom, visto isso, olha só. Deixa eu te mostrar um exemplo lá. O que seria pra gente um movimento ali com velocidade constante, né? Tá lá andando de carro e o carro tá lá, por exemplo, indicando 80 km por hora e permanece sempre 80 km por hora e andando em linha reta. Seria isso pra gente, por exemplo? Em relação a forças, como que a força resultante vai ser zero? Se eu tô gastando combustível, né? Tem energia sendo entregue porque existe aqui uma força sendo feita pelo motor. Existe sim. Só que a gente não pode esquecer que existem atritos internos lá no movimento das rodas, no motor e tudo mais. Existe também aqui a ação de uma força de resistência do ar. E aí, eu preciso o quê? Saber que se a resultante é zero, quer dizer que a velocidade é constante. Ou, posso falar o contrário? Se a velocidade é constante, significa que a força resultante é zero. Então, essa é a informação que o Newton traz pra gente na sua primeira lei, conhecida também como lei da inércia. Deixa eu pintar aqui pra vocês. A lei da inércia, gostaria que você soubesse, tá? E isso significa pra gente o que a gente acabou de falar, né? Que o corpo que tá parado, ele tende a ficar parado e o que tá em movimento tende a ficar em movimento. A não ser que haja uma força resultante ali nesse corpo. Certo? Bom, vamos lá. Agora, queria falar com vocês sobre a segunda lei de Newton, que também é chamada aqui pra gente de, às vezes, aplicado como PFD. P, princípio F, fundamental D, dinâmica, tá? É o princípio fundamental da dinâmica. O que que diz pra gente a segunda lei de Newton? Que se tiver uma força resultante atuando no corpo, esse corpo vai adquirir uma aceleração proporcional. Certo? Ou seja, quanto maior a força, mais o corpo acelera. Faz sentido, né? Quanto mais você pisar no acelerador do carro, quanto mais você acelerar a sua moto, mais ela vai acelerar. Bom, existe uma constante proporção aqui, que é a massa. É uma formulazinha bem conhecida da gente, força é igual a massa vezes aceleração. Essa força aqui a gente considera a força resultante já, tá? Então, basicamente, é a aplicação dessa equação em relação à unidade, gente. Força resultante, né? Força no sistema internacional a gente mede em newtons. Massa a gente mede em quilograma. E a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Só essas unidades do SI, gostaria muito que você soubesse. Isso é importante, é bem útil aí pra gente usar pra várias situações. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pra gente entender um pouquinho de aplicação dessa situação, vamos comparar, por exemplo, o carro e a moto, tá? O que a gente tem que saber entender sobre isso? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma massa do carro que eu vou chamar de M1 e tem a massa da moto que eu vou chamar pra vocês aqui de M2. Você percebe que eu fiz um M maior ali pro carro e um M menor pra moto, só pra deixar claro pra gente que a massa do carro é maior que a massa da moto, tá? E o que eu quero ver com vocês? Quero ver o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a força do motor, né, em 1 e aqui a força do motor em 2. Aí, assim, ó, se... Se... É... Quando acelerar tanto o carro quanto a moto, se eles acelerarem de forma que os dois motores façam a mesma força pros dois andarem, né? Então a força do motor em 1 é igual à força do motor em 2. Eu queria que a gente comparasse as acelerações. Pra fazer isso, o que eu vou fazer com vocês aqui, ó? Vou escrever assim. Força resultante é igual à massa vezes aceleração. Como eu quero comparar as acelerações, eu vou isolar a aceleração na equação e vou fazer o seguinte, ó. Esse M que tá multiplicando vai lá pro outro lado dividindo. Então tá aqui, ó, dividido pela massa. Bom, o que a gente acabou de falar? Acabou de falar que essas forças resultantes são iguais, não é isso? Aí, vamos pensar juntos o seguinte, ó. Forças resultantes iguais. No caso do carro, então vou falar aqui, ó, da aceleração em 1 e vou falar da massa em 1, tá? Então no caso do carro, o que eu posso dizer? Que a massa do carro é uma massa o quê? Maior. Opa, se a parte de baixo da conta é maior, quer dizer que a resposta vai dar o quê? Menor. Opa, então quer dizer que a aceleração que o carro consegue é menor que a da moto se os dois motores fizerem a mesma força ali. Isso explica muitas vezes por que a gente tá no sinal de trânsito ali parado, né? E aí a gente arranca com o carro e uma moto que tá do lado arranca na frente. Exatamente por essa diferença da massa, diferença da inércia do corpo, né? Então o que acontece? Como a moto é menor, ela tem uma massa menor, ela tem uma tendência menor a permanecer em movimento. É mais fácil tirar ela do lugar. E tô comentando com você uma situação prática porque é bem esse tipo de abordagem que o Enem faz, né? Já há bastante tempo. E os vestibulares nos últimos anos, eles se modernizaram talvez pela pressão do próprio Enem de trazer situações do cotidiano, aplicações práticas. Então isso é muito importante na hora da gente estudar física. Claro, né? Desde entender a física, o beabá, aquele passo a passo fundamental pra gente ter um resultado bom. E, claro, essas aplicações como eu falei pra vocês, tá bom? Bom, eu até vou fazer uma questão daqui a pouco com vocês sobre isso, mas antes eu quero falar da terceira, né? Lei de Newton, que é a chamada... Deixa eu pintar de novo pra vocês aqui, porque é importante que você conheça por esse nome, tá? A chamada Lei da Ação e Reação. O que que acontece? Gente, deixa eu colocar algumas situações pra vocês. Um carro, quando ele tá andando, o que que ele faz? As rodas giram, as rodas vão empurrar o chão pra trás. Então eu vou fazer aqui, ó, é a força que a roda faz no chão. Agora, o que que acontece, gente? É assim, ó, é me empurra que eu te empurro. Ou seja, se a roda empurra o chão pra trás, o chão empurra a roda pra frente. Força que o chão faz na roda, certo? Então essas forças fazem pra gente um parzinho chamado Ação e Reação. Onde um empurra o outro, onde uma força é pra cada lado, elas têm o mesmo valor sempre. Porque se eu te empurrar com 10, você me empurra com 10. Se eu te empurrar com 20, você me empurra com 20. E detalhe, elas não se anulam porque uma força tá agindo no chão, a outra tá agindo na roda. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente tá andando, né? Quando a gente tá andando, a gente faz a mesma coisa que o carro. O pé faz uma força no chão aqui pra trás. Então o pé, ele tá empurrando o chão aqui pra trás. É a força que o pé faz no chão, certo? Mas da mesma forma, a gente empurra o chão pra trás, o chão empurra a gente pra frente. Então aqui tá a força que o chão faz no pé, certo? Então de novo, as duas forças, elas têm o mesmo valor, uma pra cada lado, certo? E não se anulam porque uma age no chão, outra age no pé. Ó, essas forças eu relacionei com o atrito, né? Que elas estão um corpo encostando no outro. Vamos seguir. Um avião. Avião, gente, quando tá voando, o que que acontece? A turbina, a turbina empurra o ar que passa por ela, né? Aqui pra trás. Então tem a força que a turbina faz no ar. Aí, de novo, é o me empurra que eu te empurro. Bom, então se a turbina empurra o ar pra trás, o ar empurra a turbina, a força do ar na turbina, pra frente. Certo? Deixa eu te dar mais alguns exemplos que é esse tipo de coisa que eles cobram na prova e a gente tem que saber reconhecer, tá? Um ímã. Se a gente pega um ímã e pega clips desses de prender papel, a gente chega com o ímã perto e a gente consegue fazer o quê? Consegue fazer o ímã, o clips grudar ali, né? Detalhe, mesmo que o ímã não esteja encostando no clips, já existe essa atração. A gente fala direitinho sobre isso nas aulas de magnetismo, tá? Um outro exemplo que eu quero falar pra vocês, por exemplo, entre Terra e Lua, Terra e qualquer outro corpo, entre dois corpos quaisquer, existe uma força de atração, né? A força gravitacional. Então aqui na Lua tem uma força que atua pra cá, que é a força que a Terra faz na Lua. E, ao mesmo tempo, a Lua faz força aonde? Aqui na Terra. Então tem uma força aqui que é a força que a Lua faz na Terra. Também formam pra gente um parzinho ação e reação. Duas forças de mesmo valor, uma pra cada lado, certo? E elas não se anulam porque uma atua na Lua, a outra atua na Terra, certo? Sempre em corpos diferentes. Detalhe, você viu que tanto essa força aqui gravitacional como a magnética são forças onde eu não preciso encostar um corpo no outro, certo? Então a gente chama isso de força de campo. Mas a gente discute isso também num outro momento. Só quero te mostrar o que é que as duas forças são do mesmo tipo, ou de contato ou de campo, da mesma natureza. Então assim, queria falar pra você o quê? Que primeiro, pra toda ação existe uma reação, sempre, 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 tá? De mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, se uma é 10, outra é 10, se uma é 20, outra é 20. Sempre assim, sempre na mesma direção, porque se uma força tá na horizontal, a outra tá na horizontal, se uma tá na vertical, a outra tá na vertical, certo? Só que sempre sentidos opostos. Lembra que eu falei? Ali é um pra cada lado? Então a pegada é exatamente essa. Vamos seguir. Importante, tá? Essas forças de ação e reação, gente, elas nunca se anulam. Por quê? Porque elas agem em corpos diferentes, então eu deixei anotado isso aqui pra vocês e também disse o que eu falei antes, né? Que são sempre forças de mesma natureza, tá bom? Do mesmo tipo ali. Agora eu quero dar uma olhada com vocês aqui, num exercício. Vamos colocar aqui a questãozinha. Diz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra dois blocos, A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 8 kg. Sobre uma superfície perfeitamente lisa. Calcule a aceleração do conjunto e a força de tração no fio, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ô, gente, olha só. Uma coisa que é cada vez mais comum em provas, tanto do Enem quanto do vestibular, é o seguinte. Você precisa saber bem a parte conceitual. É fato. E é o que eu conversei com vocês nessa parte inicial da aula. Agora, você precisa também interpretar as questões. E aí tem várias informações que aparecem nas questões que a gente tem que conseguir captar, certo? Então, assim, nesse enunciado, coisas importantes que a gente tem. Quando aparece número, parece que tem alguma coisa puxando o nosso olho para o número. A gente logo percebe. Mas tem as informações que aparecem no meio do texto que também são importantes. Por isso, assim, a leitura completa do enunciado é fundamental para a gente ter um resultado bom. E você vai ver como vai dar certo para você, tá? Bom, então voltando, tá? Eu tenho dois blocos A e B e ele passou para a gente as massas, né? É 2 kg e 8 kg. Pode parecer bobeira, mas para não pintar dúvida, quando ele fala respectivamente, quer dizer nessa ordem. Então, como foi A e B, a massa do A é 2, a massa do B é 8, tá? Então, massa do A é 2 kg, massa do B é 8 kg. Agora, tem uma outra informação que aparece aqui que a gente tem que destacar. Que é o quê? Ele fala que essa superfície, ela é... Aqui, ó. Deixa eu pintar para vocês. Perfeitamente lisa. Quando ele diz perfeitamente lisa, ele está falando para a gente o quê? Sem atrito. Então, ele está dizendo para a gente o quê? Que não tem atrito entre esse bloco aqui e a superfície. Certo? Então, eu vou desprezar. Bom, isso e agora, outra coisa importante demais é a gente ter claro assim, ó. Uma das perguntas que os alunos mais me fazem é assim, poxa, eu colho às vezes, dá aquela travada, eu não sei bem que fórmula eu uso, né? Para você poder discutir qual fórmula você vai usar, você tem que ter muito claro. Primeira coisa é o quê? Qual foi a pergunta? O que você tem que achar, né? Então, ele pediu para a gente duas coisas aqui, tá? Ele pediu para a gente achar. Deixa eu pintar com outra corzinha aqui para vocês. Pediu para a gente achar a aceleração, né? Desse conjunto todo. E é um conjunto porque são dois blocos presos por um fio. Então, se um se move, o outro se move. E depois, para a gente achar a força de tração. Gente, os problemas de bloquinhos, como esse problema que está aqui para vocês, ou qualquer outro. Deixa eu te contar, receitinha de bolo. Eles sempre são resolvidos da mesma maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver com vocês. E aí, a gente vai anotar ali todas as forças que tem, certo? E depois de anotar todas as forças, a gente vai fazer a resolução, né? Matemática ali do problema. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um manualzinho para vocês. Vou escrever para vocês aqui nessa parte da tela, quais são os passos ali. Porque daí você segue isso passo a passo e você vai ver que para diversos problemas isso vai dar sempre certo, tá? Bom, vamos lá. Coloquei a tela mais limpa ali, anotei as informações de massa, coloquei a figura para a gente, né? E quem a gente quer achar, que é a aceleração e tração. Então, o primeiro passo, que eu te falei agora há pouquinho, é a gente desenhar todas as forças que estão agindo. Por exemplo, gente, a primeira, sempre que a gente pode desenhar, é a força peso. Então, eu tenho aqui, ó, peso do A e tenho aqui, peso do B, certo? Então, estão ali os dois pesos. Seguindo, o bloco A está apoiado na superfície. Para cima, eu tenho a força normal no bloco A, certo? Bom, por último, como ele falou que não tem atrito, porque a superfície é perfeitamente lisa, o que eu tenho que lembrar? Sempre que existe uma corda, existe uma força de tração, certo? Agora, como que está a força de tração? Primeira coisa, a gente saber assim, a força de tração está sempre saindo do ponto onde a corda está presa. Então, assim, ó, a corda está presa aqui no bloco A, certo? Então, existe aqui, ó, para onde está indo a corda, existe uma força de tração. Detalhe, a corda também está presa no bloco B. Então, para onde está saindo a corda, existe ali uma força de tração, certo? Gente, visto isso, o que eu tenho que entender? É, está vendo que é a mesma corda? Sempre que é a mesma corda, é a mesma força de tração. Então, eu não preciso chamar de T1, T2, por exemplo, tá? Posso chamar simplesmente de T, por quê? Porque se é a mesma corda, é a mesma força de tração. Agora, o que eu tenho que pensar aqui? Tenho que pensar o seguinte, ó. É, próximo passo, depois de desenhar todas as forças, é definir um sentido de movimento possível. É, vou fazer um rascunho, nem anota, assim, ó. Isso aqui, dois possíveis movimentos. Esse sentido aqui, ou o outro. Só que se a gente parar e pensar, poxa, se eu largo isso aqui, a não ser que eu estivesse com a minha mão puxando o bloco A para o lado, né? É, daí ele poderia subir, mas senão ele não vai subir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer essa possibilidade aqui, por exemplo, tá? E vou dizer que o que tá nesse sentido que eu marquei é positivo. O que eu tô querendo te dizer? Toda força que tiver a favor desse sentido, eu vou dizer que ela é positiva. E toda força que tiver contrária, ela é negativa. Tá bom? Vamos fazer uma coisa? Vamos voltar para aquele nosso manualzinho que eu vou fazer com vocês? Então, assim, ó, primeiro passo é desenhar, né? Ou anotar, tanto faz, todas as forças. Segundo, definir um sentido como sendo positivo, certo? Vamos seguir, vamos voltar ali, ó. Então, nessa situação, já fiz essas partes iniciais. Agora, o que eu tenho que pensar? O bloco A, ele só movimenta na horizontal, né? Então, o sentido, né, que é esse aqui, que a gente definiu como positivo, para o bloco A, e aí eu vou desenhar ali em separado para vocês, vou colocar assim, ó, é bloco A, tá? A força que tá agindo nele, o movimento dele só pode ser horizontal do bloco A. Então, a força que tá agindo nele é a força de tração. E a normal e o peso do A não interessam para a gente aqui? Não, gente, não interessam, sabe por quê? Porque o movimento do A é só na horizontal. Então, só vai contar para o movimento aqui, como sendo positivo ou negativo, o que tá na horizontal. Já no bloco B, gente, ó, quando eu coloco o bloco B aqui, o que que eu tenho? O movimento do bloco B é um movimento vertical, né? É um movimento vertical. Então, as forças que interessam para a gente são as forças que estão na vertical, que são peso de B e, para cima, a tração, certo? Daí, a história para ser positivo, eu vou fazer o que com vocês, ó? O que a gente definiu aqui nessa parte da figura? Que esse é o sentido positivo. Então, o A é positivo quem tá para a direita. Já no B é positivo quem tá para baixo. E por quê? Porque a gente já definiu isso antes. Quando você tivesse definido ao contrário, ia ter problema? Não, não ia ter problema, não. Depois eu te conto só o que aconteceria, tá? Então, qual que foi o próximo passo que eu fiz? Eu redesenhei os blocos com as forças e o sentido positivo, tá? O que que eu vou fazer? Terceiro passo. Redesenhar os blocos e as forças. Separados, tá? Para você poder fazer análise. Poxa, coelho, eu olho por esse problema e, para mim, eu já entendo o sentido das forças e tal. Eu não preciso redesenhar. Não é obrigatório. Mas deixa eu te contar. Com o passar do tempo, você vai encontrar problemas com um número maior de blocos, mais cordas. E aí vai. E aí, muitas vezes, vai ser interessante você fazer separadinho, porque daí te protege. Garante que você não vai errar a questão. Bom, vamos lá. Próximo passo. Gente, sabe qual que é o próximo passo? Aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração em cada bloquinho, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos anotar lá na nossa lista, tá? Então, o quarto passo é aplicar a... Opa! Deixa eu só corrigir aqui. Vamos lá. A segunda... Lei de Newton para todos os blocos. Gente, essa é a tua receitinha de bolo, tá? Então, vamos lá. Vamos aplicar a segunda lei de Newton ali para todos os blocos. Vamos fazer aqui, ó. No primeiro, no bloco A. Força resultante. É só a tração que está agindo ali, né? De novo, normal e peso são perpendiculares ao movimento. E como o A se movimenta na horizontal, só interessam as forças horizontais. Então, aqui, ó. A única força é a tração. Pronto. Agora, cuidado. Massa vezes aceleração. Como eu estou falando do bloco A, eu vou fazer o quê? Massa do A vezes aceleração. Já no bloco B, o negócio pega um pouquinho, tá? Por quê? Porque tem duas forças. Então, eu tenho que colocar as duas. Agora, vem cá. A gente não definiu o sentido do movimento como sendo positivo esse que está desenhado aqui, ó. Então, o que eu vou te dizer? Que para baixo é positivo. Então, nesse caso, vai ficar quem? Vai ficar peso do B menos tração. Pronto. Né? Porque o que está para um lado é positivo, para o outro é negativo. Então, gente, essa definição inicial aqui, ó, que a gente fez do sentido, ela é importante demais. Vamos lá. É massa vezes aceleração aqui, né? Como é o B, vai ser a massa do B vezes aceleração. Bom, beleza. Peso do B, eu acho, porque eu tenho a massa do B. Tranquilo de boa. Tração eu não sei, aceleração eu não sei. As massas do A e do B, eu sei. Bom, então assim, eu tenho duas equações, né? Sabe qual vai ser o próximo passo? Somar as equações. Então, do lado esquerdo da igualdade fica T mais peso de B menos T. Certo? Do outro lado, é massa do A vezes aceleração mais massa do B vezes aceleração. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Pensa assim, ó. Tem uma cordinha prendendo o conjunto. Então, quando uma se move, quando um bloquinho se move, o outro move. Então, a aceleração é a mesma. Então, eu vou colocar em evidência e vai ficar massa do A mais massa do B. Um detalhe. Aqui, ó, tração com menos tração, uma cancela a outra. Você percebeu que a gente formou ali três equações, ó? Um, dois e três. Eu vou usar as três equações para resolver a minha questão. Minha sugestão. Essa última aqui, ó, costuma ser bem boa para a gente começar. Vamos ver, então. Vamos começar. Aqui, ó. É equação três. É peso do B é igual a... Sobrou do outro lado massa do A mais massa do B vezes aceleração. Ô, gente, me ajuda a fazer de cabeça aqui, ó, peso do B? Peso não é massa vezes gravidade? Ó, a massa é oito. A gravidade é dez. Oito vezes dez vai dar para a gente oitenta newtons. Certo? Então, eu já fiz o peso usando aquela relação. Peso é igual a massa vezes gravidade. Certo? A gente fez de cabeça ela aqui. Vamos lá. Mais massa do A, que é dois, mais massa do B, que é oito, vezes aceleração. Então, a aceleração vai dar... Vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos de cabeça? Dois mais oito é dez. O dez está multiplicando o A. Vai para o outro lado dividindo. Oitenta dividido por dez? Oito metros por segundo ao quadrado. Então, uma das respostas que a gente estava procurando, está aqui, a aceleração. Falta o que, gente? Tração, né, ó? Era a aceleração e tração. Força de tração, sabe o que você faz? Escolhe qual que é uma das duas equações que você consegue resolver. Vou escolher, por exemplo, a equação um, que vai me dar a tração direto. Tá? É, vamos lá, tração, que eu quero achar. Quem é? É a massa do A vezes a aceleração. Então, a tração vai ser massa do A. Massa do A é dois quilogramas, está aqui. E a aceleração é oito. A gente tinha acabado de achar. Com isso, a tração vai dar duas vezes oito, dezesseis newtons. Certo? Você respondeu as duas coisas que ele perguntou. Agora é só partir para o abraço e mandar ver. Tudo bem? Ô, gente, deixa eu só te contar um segredo antes da gente ir embora. Sabe uma coisa legal de você resolver desse jeito aqui? Você consegue resolver e ainda ver se acertou. É? É sim. Ó, essa equação aqui, ó. Deixa eu pintar ela aqui, ó, para vocês. Essa equação aqui, concorda que a gente ainda não usou ela? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês... Deixa eu só tirar uns risquinhos que eu fiz aqui. Vai ficar melhor. Pronto. Eu vou colocar para vocês os números direto em cima da equação. E se essa igualdade batesse e der certo, quer dizer que a gente acertou a questão. Quer ver, ó? Peso do B. Quanto que era peso do B mesmo? Era massa do B, que era oito, vezes a gravidade, que é dez. Isso aqui era oitenta, né? Quanto que é a tração que a gente encontrou? Dezesseis. Gente, oitenta menos dezesseis dá quanto para a gente? Dá sessenta e quatro. Certo? Vamos lá? Massa do B vezes a aceleração. A massa do B é oito. Oito. A aceleração a gente achou que também é oito. Oito vezes oito dá sessenta e quatro. Opa! Oitenta menos dezesseis dá sessenta e quatro. Oito vezes oito também dá sessenta e quatro. Essa igualdade aqui deu verdadeira. Significa o que, gente? Que a gente acertou a questão. Então, a gente resolve, né? A gente usa essa sequenciazinha que eu falei para vocês. A gente resolve a questão. Essa terceira aqui ajuda muito a gente na hora de resolver. Bem útil, tá? A gente achou a aceleração e tração que ele pediu. A gente foi lá. Daí, para tirar a prova real, para ir embora para casa, tranquilo. A gente pegou a equação que a gente ainda não tinha usado e verificou os valores, como deu a igualdade verdadeira. Quer dizer que está certo. Agora é só ir lá e preparar os papéis da matrícula no curso que você quer, na universidade que você quer. Fechou, pessoal? Conta sempre com a gente e... Bora lá mandar ver juntos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho